BATALHA DE INDOLUNDS! VAI! VANISTEROI! ACABA COM ELE! AGUERO! Parabéns, hein? Ganhou! Olha aqui, não vem de deboche pra cima de mim, não! Eu debochando? Por quê? Tá sim, só porque você ganhou! Fala, o que eu ganhei? Essa copinha da Inglaterra, mas ainda falta muito pra você me superar! VAI! RUNE! DEBROELE! Isso aí, ó, tá vendo? Eu tô ganhando, eu tenho muito mais história! BACANA, hein? VOCÊ VAI VER! ACABA COM ELE! FRED! VAI! GUNDOGAN! GUNDOGAN, ESSE CARA NÃO PARA DE ME MALTRATAR! Mas tá, 2x1! 2x1? Isso me lembra o placar de um certo jogo! VOCÊ VAI VER! ACABA COM ELE! SÃO ALEX FERGUSON! PEPI GUARDIÃO! Não, eu não acredito! Vamos pro desempate! Ah, o desempate! Agora não vai dar pra você! VAI! CR7! O COMETA HALAND! ISSA! 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 ISSA!